Beleza, ó, só pra contextualizar vocês, gente, o que é esse bagulho Arklay, tá? Arklay seria um pitch que eles fizeram para uma série, né? E ela é inspirada em Resident Evil, obviamente, mas um pitch é basicamente assim, eles fazem um piloto pra vender a ideia, né? Então, não saiu disso, infelizmente não saiu disso, tá? O criador da série Arklay, que é o Sean Lebert, ele até deu uma entrevista pro Resident Evil Database, tem lá no nosso site, o residentevodatabase.com, pra quem tiver o interesse, né? Então, depois dei uma olhadinha lá, que ele falou, né, que pra acontecer tem que ter dinheiros, né? Dinheiro move o mundo e, infelizmente, não aconteceu de quererem financiar esse projeto, né? Eu acho que seria muito legal se, de repente, o Sean Lebert resolvesse investir no financiamento coletivo, quem sabe no futuro, né? Mas que eu saiba, ele não tem planos de fazer isso, até porque, gente, nós teríamos que ser o financiamento também, né? O financiamento, né? E aí, hoje, a gente vai reagir ao piloto, né, dessa série, que é esse pitch, né, que eles fizeram. E o nome é Arklay, remetendo às montanhas Arklay, né? Porque Raccoon City é envolto em montanhas, né? E essas montanhas são as montanhas Arklay, né? Então, por isso que o nome é Arklay, né? Beleza, então vamos lá, gente, vamos ver. Não sei se essa rua Fort Lincoln Lane tem no Yaku, gente, não lembro de cabeça agora, não. Olha, não sei, gente, se ele tá meio... Será que ele tá infectado? É tipo uma coisa meio out-break, assim, que a gente vai... Tipo, seria... no final da primeira temporada, ele grava um zumbi. Ó, Peds, essa série seria a Arklay, tá? Mas ela não foi pra frente. É um pitch, né, que eles fizeram pra vender a ideia, mas não foi pra frente. Surto de gripe, disse o Ujubi. É H2N3. Coronga. Panda perguntou como eu consegui o piloto, tá na internet. Inclusive, essa versão que a gente tá assistindo é do canal Games First, que eles legendaram. Depois eu vou dar o link aí pra vocês, tá? Vou deixar na descrição, depois, na versão do YouTube. Reconheceram o sobrenome? É o Marvin, Marvin Brenna. Vai ser interessante, né, se ele tivesse infectado, e aí ele, sei lá, tipo... No fim da temporada, ele morria. Jim, você não deve estar aqui. Onde ele é, Trace? Listen, não. Jim, listen to me. O que? Você não quer ver isso. Por que você me chamou? Você sabe que eu não te chamou. Você sabe o que eles teriam feito? Deixe-me lidar com isso. Ai, gente, eu queria tanto saber o que ia vir dessa série. Tipo, por que ela não ligou pra ele, sabe? Por que ele tá assim? Quinze minutos, hein? É, é o irmão dele, né? Mas... Por que que ela não ligou? Qual é o problema dele? Ah, ele se matou? É, Dave e o nome do episódio, né? Rocks registered in his name. I was with him when he bought it. Permits in his wallet. Burglary doesn't look like a motive. Nossa, eu não lembro de nada. Ah, ele tá achando que, na verdade, podem ter forçado ele a se matar. Poker e política. O que isso quer dizer? Ele não é um scotchman. Só quando ele tinha companhia. Bom, eu acho... Eu acho que hoje foi diferente. É, gente, será que seria uma coisa meio Mike Flanagan, assim? Em cada episódio... Jim, eu acho que você... Focado em uma coisa, assim. A Dora se graduou da escola. Ele só foi promovido no Paradigm. Porque eu sei o que eu sou, Sam. Eu não me importo do que você sabe. Só o que eu posso provar. Fala o que você pode provar. Esse é meu irmão. Essa série ia se passar em Arkley ou será que ia se passar em... Um raccoon? Sim. Ele não é só graduado. Ela está tourando um dos mais caros médicos do país do país. Ela chegou em? Na semana. É uma escola privada. E Dave foi no hook para tudo. Você sabe que seu exame está suando ele por 5 milhões? O que? Olha, você sabe que se não está no board, eu não posso jogar. O Jude falou, o David estava envolvido com a Umbrella. Vai ver que seria tipo a história do Billy, né? Que era o amigo do Chris, né? Não o Billy Cohen. Eu preciso você comigo sobre isso. Será que ela é ex-mulher dele? Eu não posso ouvir os vizinhos. Ok. Não está com o cara? Tipo assim, ele fez merda, daí eles se separaram. Vai ser o CCTV. E eu vou pegar o futebol. E sobre o Prince. E o ângulo da arma. Jim! Eu sei como correr em um crime de Deus. É um caso mal resolvido, né, Magnum? Pode ser também, né? É, gente, essa série, infelizmente, ela existe, mas ela também não existe, né? Porque só ficou nesse... nesse curta, né? Infelizmente. É, gente. Você está listo para isso? É, o irmão dele, né? O Vassie Black até falou ali em cima, será que estava planejada para ser canônica? Pô, seria muito legal. E aí alguém falou ali em cima também, será que ia mostrar as primeiras vítimas? Cada episódio ia ser uma vítima? Pode ser também. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que eles estavam pensando realmente em fazer uma coisa meio o Billy, que era aquele amigo do Chris do The Beginning, que é um conto do True Story Behind Biohazard, e que também tem no livro da S.G. Perry, né? Que o Chris fica citando o amigo dele que trabalhava na Umbrella e tal, né? Essa série foi cancelada, Rodolfo. A gente está assistindo só para ficar com raiva mesmo. Onde é que ela foi cancelada? Ela não foi para frente. Olha o outro charuto. Você vê, né, como Resident Evil é um universo riquíssimo, né, cara? Ele achou o Modisky ali? É o Modisky! É o Modisky! O Green Rasputin está morto. Quem seria o Green Rasputin? Nunca saberemos, gente! Nunca saberemos! Olha o Marvin saindo ali. É o Modisky! A gente está fazendo... A banda, não é impossível, realmente é insano, mas não é impossível. Ainda mais contando uma história paralela, né? Olha lá, o irmão dele virou zumbi. Ai... Será que ele sabia que ele estava infectado? Ai, eu não acredito que a gente nunca vai saber, gente! Que ódio! Eu não acredito que a gente nunca vai saber! Ai, nossa senhora, eu odeio você Netflix, eu odeio você constante em filmes! Ai, eu não acredito, gente! Vez falou, só esses minutinhos de curta já surra todos os live actions da franquia. Eu só me pergunto se a galera ia problematizar não ter os protagonistas da série. Por exemplo, tem o Marvin. Aí, sei lá, de repente apareceu o Brian Irons, mas não ia aparecer a Jill, de repente, sabe? Não ia aparecer o Chris, de repente, sabe? Porque, pelo jeito, a ideia era se passar antes, né? Talvez, de Resident Evil 1 e do zero, né? Consequentemente. Olha lá, aí te guia teu site, né? Esse site existe ainda? Será que esse site existe ainda, gente? Deixa eu ver a cara do zumbi feião ali. Vou deixar aqui. Green Rasputin Is Dead E .com O que aconteceu com o Dave? Tem o site ainda, gente. O site existe ainda, mas... Só que se você entrar lá... Deixa eu colocar aqui. Ah, eu sou péssima com isso. Captura de Gmail. Aparece só assim, ó. O site. Ó, aparece assim. Ah, e o título do site é O que aconteceu com o Dave, ó. Aqui em cima, ó. O que aconteceu com o Dave? O que aconteceu com o Dave? Eu não acredito que a gente nunca vai saber o que aconteceu com o Dave. Eu não acredito. Ai, que ódio, gente. Aí, aqui, ó. Tem um link aqui, que é o Video Evidence on Vimeo. Lembra que eu falei pra vocês? Aí, você clica aqui. E abre o vídeo do Dave, né, ó. E, gente, olha como ele era premiado, ó. Tem uns prêmios aqui. Ele ganhou uns prêmios. Olha. E esse é o canal, né, do Vimeo, que eu falei pra vocês. E aí, fala aqui, ó. Que Dave é um conceito, né. É um curta, né, conceitual sobre o detetive James Reinhardt e Samantha Tracy. Quando chegam na cena Na cena Na cena Da morte enigmática Do irmão do Reinhardt, que é o Dave. A investigação leva a resultados Que podem Persegui-los pelo resto de suas vidas. Depois de assistir, Coloque o chapéu de detetive e visite GreenHasputinIsDead.com Para continuar o mistério E descobrir o que ainda está enterrado Neste jogo online. E aí, ele ganhou uns prêmios e tal. Ai, gente, eu não acredito, sabe? Não acredito, gente, Que ficou nisso, assim. Que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Tantas perguntas, gente. São tantas as perguntas. O que aconteceu com o Dave? O que iria acontecer com o Jim? O que iria acontecer com a Samantha? Tantas perguntas. Ó, vamos lá. Eu vou abrir aqui o site Do Resident Evil Database Para a gente comentar Sobre a entrevista que eu fiz Com o Sean Lebert na época. Dá para usar o site? Eu acho que dá, Mas eu acho que não dá Para fazer nada lá. Tipo, tem um link de Facebook Que dá para a página dele. E aí, a página. Tem um negócio aqui. Tem um negócio na página. De 2020. Para todos os fãs, Acho que seria divertido agora Mostrar O que foi tirado do filme Dave. Apontando por que Dave e Jim Eram tão importantes De se explorar. Ai, eu quero ver. Eu quero ver. Calma aí, deixa eu esticar aqui, gente. A tela, para a gente ver. Depois a gente fala da... Da... Da entrevista, tá? Olha aqui, gente. Tem coisa aqui. Tem coisa nova. Tem uma carta. Tá vendo? Essa carta aqui. Tem um link para ela. Depois a gente vai ler. A gente vai ler. Tá? Mas... Tem o link do vídeo. Pera aí, gente. Ai, é um drive. Pera aí. Não sei se a qualidade está melhor No Facebook ou aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá sem som? Ah, tá. Ah, o vídeo não tem som, tá, gente? O vídeo não tem som. Aparece aqui para mim, tá? O vídeo não tem som. Aí, tipo, são 23 segundos. E aí, ele lendo essa carta aqui, ó. Michael! Ah! Então, na verdade, ele ia se passar antes No começo da infecção em Raccoon, ó lá. 4 de setembro de 2016. Ai, cagou no pau. Não dá para elogiar naquelas, naquelas, naquelas. Ô, porra. Ô, porra. Mas, ó. Raccoon City. Aí, ofício do prefeito, né? Michael Warren. Eventos de projetos especiais e comunidade. 4 de setembro de 2016. Ô, caralho. Marvin 2016. Aí é de fuder, né? Gente, 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 gente. A gente vai ter que ler essa carta. Calma. Tá, vamos colocar aqui, ó. Ele vai encontrar a carta. Vamos colocar do começo. Aí, depois a gente vai ler a carta, tá bom? 2016. Provavelmente só mudaram para os dias atuais da época para facilitar no gasto de produção. Pode ser, panda. Pode ser. Mais fácil arrumar a cenografia de hoje do que montar nos anos 90. É, talvez, né? Talvez. Talvez fosse isso mesmo, né, gente? Depois eles iam dar uma ajeitada depois, né? Convencer os caras. Ô, mas não seria mais legal se passasse nos anos 90 igual aos jogos? Aí os caras, não. Acho que não. Não, ia ser da hora, gente. Confia. Obrigada, Flávio. Obrigada pelo Prime. Gente, depois eu agradeço os Primes, tá? Eu deixei passar alguns. Daqui a pouco eu agradeço. Ó, o Vespelé, que eu falei que achava que ia mostrar as primeiras vítimas de Raccoon. A princípio eu estava achando que ia mostrar as primeiras vítimas antes do 0 e do 1. Mas é antes do 2 e do 3. É tipo o comecinho da epidemia em Raccoon seria essa série. Não sei por que eu estou empolgada, porque, né? Enfim. Tá, vamos ver aqui. Não tem som, tá? Então vamos só imaginar uma música. Irons. Não, gente, já tem umas referências aqui. Calma. Ó, Bright Raccoon 21 é o projeto da Raccoon Brilhante do século XXI, que realmente o Michael Warren, ele fala disso. Era o projeto dele. Tipo, quando você chega no restaurante, no Resident Evil 3, você encontra o projeto, né? Tipo um panfleto da cidade que é exatamente desse projeto, o Raccoon Brilhante do século XXI. Então, isso tem, tá? No jogo. E aqui fala, ó, cadê? Irons. Tá vendo? Brian Irons. Então, ele tá vendo o nome do prefeito, né? Special Tactics... 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 And Rescue... Provavelmente Squad. Stars. Ah, meu Deus, gente! Nossa, eu fico cada vez mais triste. Mais empolgada e mais triste, porque, né? Não foi pra frente. Mas vamos lá. A gente vai depois ler essa carta. Tá como o Task ali, mas seria Squad, ó. RPD, Raccoon City Police Department, né? RPD. RPD... Aqui a referência ao RPD. Mas eles colocaram como Task, mas... É, referência aos Stars, né, gente? Aqui tem umas cenas, né? De tipo... De bastidores... Ó, o ator que fez o Dave, né? Com sangue na cara. Cenas de bastidores, né, gente? Bastidouros. Ó, o Dave. A gente vai ler a carta, tá? Já vou avisando, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Tem uma carta aqui, gente. Meu Deus, o que é essa carta? Tinha que descobrir uma conta secreta da Ellie no Twitter. Bom... Aí aqui tem mais umas cenas. E aqui tem uma carta, ó. Ah, não. Aqui é o roteiro, ó. Aqui é o roteiro, ó. A Sam, ela diz, né? Vou te dar... É... Quinze. Tipo, quinze minutos, né? Para... Para se comprometer e tê-lo do seu lado e insistir que ela vai cuidar dele naquele momento de necessidade. É uma... É uma questão de... É uma questão de conforto. Eu sou um amigo, não um intruso, um estranho. Deixa eu ajudar, Jim. Tá, dá lá. Ó, were they romantic? Eles tinham um rolê romântico, né? Algo está acontecendo. A audiência não consegue saber. Então tem dúvidas, né? Não consegue adivinhar. As luvas de látex. Mas não diga que eu não tentei. Certo? Cuide dele, Sam. Ai... Gente... Ó, aí... Tipo, ele... Em 2017, ele fez uma enquete, né? Onde deveremos ir depois? Aí tem parte 2 e... O piloto Reinhardt. Que seria de 60 minutos. Mas não aconteceu. Pelo menos não ainda. Tá. Aí... Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ai, gente. Gente, que ódio. A Ellie é filha do Dave. Ah, então era a sobrinha dele. Mas o quanto ela sabe sobre o que está acontecendo? Ela está investigando secretamente? Olha... Olha... Alguém completou o puzzle do Green Rasputin is dead. Que não fui eu, claramente que eu sou burra. Claramente não fui eu, pois eu sou burra. Ai, tinha o teaser aqui também. Teaser de 32 segundos. Isso daria um jogo, hein? Disse o Cass. Pois é, gente. O James acha que era homicídio. E a Samanta acha que é suicídio. Tarará. Ai, gente. Que ódio. Nossa. Que ódio, né? Ia ser um bagulho tão da hora, né? Tá. Vamos ver a carta? Vamos ver a carta aqui, gente. Vamos ver a carta. Olha, tem um loguinho. Cidade de Raccoon. Fundado em 1858. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom, gente. Deixa eu ver se eu vou... Dá um ódio, gente. Eu tô com tanto ódio da Constantine. Tá. Deixa eu ver se eu consigo ocultar esse painel lateral aqui. Vamos ler a carta? Vamos lá. Ai, vamos lá. Então, ofício, né? Do prefeito, Michael Warren. Eventos de projetos... Projetos especiais e eventos de comunidade. 4 de setembro de 2016. Esse 2016, a gente releva. Vamos fingir que é 98, tá, gente? Vamos fingir, tá? Vamos lá. Tipo, saudações, senhor Reinhardt, né? Como discutido no nosso telefonema anterior, Bright Raccoon 21, que é o racoon brilhante do século 21, é crítico para a modernização de nossa cidade durante esse período de crescimento rápido. Como você sabe, para manter a paz com o crescimento da população, de nossa, do nosso, do investidor, do maior investidor da cidade, devemos focar nosso desenvolvimento em atualizar essa infraestrutura existente. Um novo hospital será necessário a ser construído para acomodar as necessidades da população local. Na taxa atual, a cidade vai chegar a 100 mil em 4 anos. Será que isso aqui não era 96, cara? Será que não era planejado para ser 96? E tipo, o hospital ainda não tinha sido construído? Ou 94? Eu não sei nem por que que eu estou me... O hospital atual, o atual hospital local, que é o Arklay Medical, eu já vou falar sobre isso, é muito velho para ser renovado, para um estado de... para ele chegar a um estado de uso. Vocês lembram que no Outbreak 2 tem um hospital que está abandonado? Ai... Tá. Ok, vamos continuar, né, gente? João falou que ódio. O que que falou assim? Eu corri muito do cara com o machado. Pois é. Outra razão para este novo hospital seria abrigar laboratórios de pesquisa que possam ser usados pelas companhias locais para os seus próprios propósitos. Inclusive, o hospital de Raccoon estava sendo pesquisado lá, né, a vacina, né, o soro, o antídoto, whatever, né, WP e TC foram ambos alocados 2 milhões cada para o novo hospital. Se você puder investir o mesmo também, acredito que teremos o que precisamos. Só que assim, tipo, não é em dois meses, em um mês que se faz um hospital, então, tipo assim, teria que ser, sei lá, 96, assim, essa carta. Pelo menos dois anos, assim, para construir o hospital, né? O que seria WP e TC, gente? Espera aí que eu estou dormindo. Will Pharma? Perguntou a Mayra. Será? Will Pharma e Trissel? Será? Não sei se a Capcom ia... A Capcom. Eu não sei se a Umbrella ia querer ter concorrente, né, na cidade. Tá, vamos lá. Outra parte importante do Raccoon Brilhante é a expansão do Departamento de Polícia, né, do RPD. O RPD recentemente se mudou para um velho museu de arte, um antigo museu de arte, para centralizar a força policial na área. Só que assim, na verdade, foi há muito mais tempo, tá? Não foi recente que ele se... que tinha se mudado. O Rodrigo acha que poderia ser TC, poderia ser Trauma Center. A não ser que a Umbrella tivesse o interesse de comprar a Trissel e o Will Pharma, eventualmente. Test Control? Perguntou o Alpads ali. Ou então duas pessoas, né, tipo WP, nome e sobrenome, e TC. TC também. Seriam, tipo, dois nomes, assim, porque dois... alocaram dois milhões cada para o novo hospital. E aí ele, né, falou assim, se você também puder investir o mesmo para, tipo, totalizar seis milhões no investimento. William... Não, William não dá. TC. Quem seria TC? Trent, né? É, investidor. William Perkin, disse o Dex. William... William Perkin, muito bom. Teteus, né? Teteus. Não. É a Aida disfarçada. Resident é tão amplo que o jogo não suporta. Você vê como tem coisa que dá para explorar e a Capcom é preguiçosa, o Peds. Então, vamos terminar a carta aqui, gente. Vamos, senão, a gente fica viajando a maionese aqui. Tá, tá, tá. Aí, com isso, precisamos aprimorar, né, os padrões do museu, tipo, as fundações do museu, né? E, tipo, readequar o prédio para uma aparência, para a aparência do RPD, né? Para aparecer uma delegacia. O Chef Irons vai ajudar nessa questão para nos informar o que precisa de reparo, reconstrução e ou adições feitas ao prédio. As renovações exigidas estão em um total estimado de 7 milhões. Eu realmente aprecio sua decisão de ajudar com o financiamento. Irons, assim como várias companhias locais, recomendam que o departamento de polícia deveria desenvolver. Gente, isso aqui é 96. Isso aqui é 96. Seria 96, porque foi quando foi criado os STARS. Ó, que o departamento de polícia deveria desenvolver uma força-tarefa de táticas especiais e resgate, STARS, para ser equipada para lidar com o crescimento inevitável do crime que vem com esse tipo de crescimento rápido, né, da... Ah! Da cidade. Eu acredito totalmente, eu concordo totalmente com eles e vou discutir o assunto mais além, mais pra frente. Se tiver quaisquer ideias de renovações da cidade, por favor, escreva pra mim e vamos discutir. Sua ajuda sempre foi de valor inestimável e estou ansioso para ouvir quaisquer ideias adicionais que você possa ter. Sinceramente, respeitosamente, Michael Warren, prefeito cidade de Iracu. Ah, eu não acredito que a gente nunca vai saber, gente, eu não acredito, que ódio que eu tenho. Constante. Constante. Ai, que ódio, gente. Sei lá, 95, 96, não, mas aí, sei lá, se fosse, sei lá, janeiro de 96, o mesmo ano. O Apeto falou, e se curta dele, seria o início de Raku e da Umbrella? Gente, ó, deixa eu lembrar vocês que, deixa eu só mudar minha câmera aqui, onde eu falo, eu me empolguei no ódio. Deixa eu só lembrar vocês que na real, na real, na moral, na moralzinha, esse aqui não foi o primeiro conceito descartado, quer dizer, esse foi o primeiro, mas não foi o único conceito descartado, gente, de série de Resident Evil. Porque, se você lembrar, se você puxar ali da memória, né, cara, eu não sei por que que eles acham que a gente gosta de piruleta, né? Eu vou até, eu vou abrir aqui o nosso site lindo e maravilhoso, residentevodatabase.com Porque a gente também tem, lembra, nossa, vai fazer dois anos, gente, disso, ó, que a gente conseguiu sem querer aquela informação da Netflix. Incomodou, hein? Aquilo ali incomodou, hein? Ó, a gente entrou em contato com a assessoria, né, da Netflix, tal, e aí eles revelaram essa sinopse aqui, ó, a cidade de Clearfield, no estado americano de Maryland, há muito vive sob a sombra de três entidades, entidades aparentemente desconexas, a Umbrella Corporation, o já desativado Green Hood Asylum, lembrando que Asylum é hospício, manicômio, tá? É tipo, hospital psiquiátrico. E a capital federal, Washington. Agora, 26 anos após a descoberta do T-Virus, os segredos mantidos pelo trio começam a vir à tona com os primeiros sinais da epidemia. Então, assim, a gente teve Arklay, que nunca foi pra frente, Arklay barra Dave, aí a gente teve essa informação, essa outra aqui da cidade de Clearfield, ó, tava aqui, ó, tava no site da Netflix, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. Nossa, quanta aba aberta aqui, ó. É uma, acho que é uma foto, né, que eu... Ai, caraca. E aí, depois, eles resolveram fazer aquele das filhas do Asker. Não, e eu sempre falava assim, não, porque eu conversei uma vez com um insider, né, da indústria, e um cara que fala de Marvel, inclusive, o Daniel RPK, ele é bem famoso. E ele falou, não, não vai ser essa aqui, né, que era a série lá do... das filhas do Asker. Eu falei, não, não, vai ser a do Clearfield, não sei o que, mandei pra ele as imagens, aí ele, tá, que eu tive acesso, foi outra, na verdade, ele tava certo e eu tava errada. Eu jurava que aquilo era uma fanfic, era uma zoeira, gente, eu jurava. Aí o João falou, como alguém prefere escolher o roteiro das filhas do Asker do que essa? Gente, eu me pergunto isso todos os dias, antes de dormir. Mentira, eu não me pergunto, mas eu me pergunto, ao mesmo tempo, eu me pergunto, gente, porque assim, não dá um ódio? Ah, e aqui tem um site, né, o site do Green Hasputin. Green Hasputin is dead. Ué. Ué, querido. Ué. Não, mas aí não. Green Hasputin is dead. Não, não, aí tá cagando no pau, peraí. Gente, alguém é bom aí em anagramas? Gente, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. não sei o que eu tô fazendo na minha vida, mas tudo bem. Essa live não era pra ser só sobre isso, mas agora eu tô... Ah! Tô com... Não sei. só parece Green Hasputin. Caraca, não parece o resto. O Red Flock se resolver desbloqueia o Akuma. Aí, gente, enfim, é isso, tá? É isso, nunca saberemos, talvez um dia, quem sabe, o cara resolve liberar o roteiro pra nós. Aí a gente faz um data-clube dele, né? Porque é isso que a gente tem. Tá, gente? Tchau,